Hoje é feriadão, gente. Eu queria fazer uma surpresa para os pacientes, para o pessoal do meu bloco, sabe, fazer um bolinho para eles levar, mas dançar de planos aí com a amiga no Kostoko, o famigerado Kostoko, porque ela ficou sabendo na notícia que lá em Guifo, e Guifo em Haiti abriu Kostoko, que é a alegria, ela é japonesa, mas a alegria dos estrangeiros, ela gosta de ver, assim, tipo, diferentes formas de vida, né, porque ela quer sentir a mesma comoção de nós aqui, né, quando vamos a esses megacentros, assim, porque, eu diria assim, sem demagogia, eu diria que 50% de quem vai lá é estrangeiro. Nossa, eu não pentei o cabelo? Nós aqui em casa super adoramos, super veneramos, tem gente que fala que, ah, é coisa de decassegue, é coisa de pobre, é coisa de não sei o que, eu sou pobre, eu sou decassegue e eu amo, então, vem, vem com a gente aqui, vamos lá no Kostoko, fazer uma make hoje, prometo, um carro daqui a pouco. Olha, esse é um carro de funerária, nós viemos pegar a minha amiga, vamos pegar o papá, também voltou de viagem, ó, como se maquinha, lure, guencam," Não tem espelho, tem um óculos que está aqui apoiado com a capinha do telefone na água. Ria-chan, o chile, o chile, o chile, o chile. Ria-chan, o chile, o chile, o chile. O chile, o chile, o chile. O chile, o chile. O chile, o chile, o chile. E aqui é o nosso estoquezinho de carne. Calma gente, a carne é pro mês, eu vou pro batalhão aqui. Eu tô aqui muito na dúvida Vou pesquisar no Google E não sei, vocês também me digam Vocês celebram o Natal 24 ou 25? Porque a gente aqui um pouquinho aqui A colar com amigos Vamos ter companhia nos dois dias Mas eu não sei bem ao certo Qual é o principal Será que é 24 à noite? Anyway, deixem uns comentários Se vocês sabem um pouco dessa tradição Tchau! 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 com um cafezinho aqui reforçado, agora são arroz, agora são umas sete e meia da manhã e simbora levar a galerinha a truque pra creche e trabalhar que a gente vai ter uma espécie de um banquete natalino com muita brincadeira, muito espírito de companheirismo porque vão ter atividades assim e muito de tudo que eu gosto lá então é isso, um grande abraço aí pra todo mundo a criançada embaçou bastante pra sair de casa e não deu pra mostrar os kids desejando um feliz natal pros amigos virtuais da mamãe e eu também desejando aqui, eu não tô vendo diretamente pra vocês gente um feliz natal, um próspero ano novo eu acho que natal acima de tudo não é só uma mera troca de presentes um pó no rosto, uma carinha bonita, fogos e champanhe não gente, natal é bom, há controvérsias pessoas que falam que nem a data corresponde mesmo ao nascimento de cristo mas, bom gente, pra mim o natal serve pra lembrar um sentimento de esperança de união, como que se dá essa união, união de troca de ideias troca de ideias sem um fim, um fim financeiro sem um fim, um fim próprio e sim porque eu acho que o conhecimento precisa ser expansivo nós precisamos cultivar cultivar a sabedoria ao nosso redor, sabe? pra nossa geração, pras futuras gerações então, coloco aqui o meu presente de natal como o meu presente de natal pra todos vocês muita esperança, muito amor paz no coração eu conheci muitas pessoas iluminadas, sabe? com esse prazer de dividir o pouquinho que a gente sabe porque nós somos seres tão limitados mas você vê a grandiosidade do coração de muitas pessoas meu amigo Nelson Nelson, um beijo infinito pra você quando eu tô um pouquinho desesperançosa, sabe? eu sou uma pessoa bastante, como podem ver, cética um pouquinho, assim, pessimista, sabe? e foi muito gostoso encontrar pessoas que, com palavras muito simples podem tocar o meu coração fazer do meu dia melhor que eu tenha mais esperança isso daí também é um conhecimento muito, 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 muito importante, gente tá? os conhecimentos que eu passo pra vocês são também conhecimentos que, bom, que eu comecei a me tocar, assim foi com livros que pessoas não acreditam com filosofias que a sociedade tentou abolir pra conseguir essa dominação macroeconômica os lá de cima, né? como diz eu sou do povo eu sou o Zé Ninguém aqui embaixo as coisas são diferentes sabe, gente? então eu quero dar, assim dar um start um início a essa essa troca de troca de vivências boas ok? um beijo infinito pro meu amigo Guinho do Brasnipo e eu vou ser aqui nossa um amigo que sempre comenta o Alexandre o Matheus acho que MTT o o o Wake o Wake Stories é não sei se é assim que eu falo o seu nome um beijo infinito um abraço vem dos seus croquis você desenha muito, cara e me deu até é um um renascimento aí das artes e eu acho que a arte tem que ser essa arte essa arte essa arte expressiva e só que a minha é um pouquinho diferente eu gosto mais de desenhar landscapes paisagens que eu sou arquiteta né e nossa infinitas infinitas pessoas acho que é o Fabio Yoshida e várias pessoas que eu tenho vontade de conhecer de verdade assim a Noria Sam e todos 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 vocês ok? ai chegando aqui no meu destino deu tempo muitas realizações confraternizações que servem para reunir aqui as pessoas a corrente do bem enfim um beijo infinito e bye bye tchau